E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Estamos aqui para mais uma corrida, mais uma, mais um mapinha aí, muito zoeiro Eita, pô, tá embaixo d'água, socorro! Socorro! Antes de começar, um salve pro Gabriel, pro... Ih, caralho, não consegui mandar salve pra ninguém, velho Caralho, que bad, né? Aqui ó, pro Matheus, pro Kylian, pro Hermes, pro Gabriel, pro DSL Boy Tava falando comigo no lobby, mas é como vocês sabem, né? Eu sou mó estrelinha, eu não consigo responder Mas Arthur ali tá me dando salve Mano, o cara saiu do carro ali, velho! Olha o cara saiu do carro e correndo, velho! Que porra foi aquela, mano? Cara, esse jogo tá cada dia que passa mais maluco, né? Olha, que filha da puta, velho, meu sobrinho me jogou pra fora da pista, viado Ô, tá me tirando, mano Ai, se ferrou, se ferrou Se fodeu Ai, ai, levei os postes comigo Aí, o Gabriel sobe porque quiser... Ah, não, não! Surge, mundo, sai! Sai! Nossa senhora, tá impossível jogar, né? Com vocês, mano Ah, não, 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 ali eu fodei minha roda Não, voltou Ufa! O cara tava acelerando, o carro não tava andando, mano Ai, que merda de saltreta Sai da minha frente, rapaz Ih, tem que pular aqui Tem que ir rápido nessa botanha que eu tenho que dizer Socorro! Ai, consegui fazer direitinho Nossa! Ô, 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 na moral Pode parar vocês aí e começa a me respeitar, tá? Toma atento, rapaz Ai, sai daqui, homem Nossa senhora, já levou a turista Ai! Filha da mãe, para! Foi Nossa senhora, o caos que a gente tá... Mano, que pista irada, né, velho? Meu Deus, ela é apertadinha Ao mesmo tempo que dá para pegar bastante velocidade Aí vira esse inferno aqui Eu não tô conseguindo passar, mano Eu tô dizendo em torno, a maioria do pessoal tá de Entity Aí a disputa tá boa, moleque A disputa tá irada Vamos caprichar aqui, beleza Por enquanto tá lindo, tá bonito, tá maravilhoso Não! Ah, era só continuar Não precisava virar ali, o pessoal virou errado Viraram errado Sai, Hannes Opa! Vem querer ser sujo comigo, vem? Pra ver quem é mais sujo Os caras querem disputar a sujeira comigo, velho Sem chances, rapaz Vocês são muito limpinhos pra mim Ih, agora fudeu Agora fudeu tudo Ai! Tá, acho que talvez eu tenha que passar por fora Eu não sei É, por fora mesmo Nossa, eu sentei na lata, velho Só que agora eu vou travar Eu sempre travo quando é assim Ai, meu Deus! Eita porra, moleque! Não! Mitei Mitei, Sean Mitei, Sean Caiu aqui já na curvinha direitinha Ah! Ô! Vocês me respeitam, rapaz Putz, a grila, velho Nossa, que coisa mais linda Mais cheia de graça É o patifinho que vem e te passa Ah! Eu sou muito buziqueiro, né, mano? Nossa! Eu vou terminar em primeiro já? Já vou abrir assim essa listinha de jogos que eu fiz? Pois é, jovens Se vocês gostaram do mapa, o link tá aí na descrição Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar Eu queria agradecer o pessoal aí que participou E veio tomar essa surra do patif Afinal de contas, né, molecada? Eu sou um mito Não! Bom, galera, então assim que vamos terminando Muito obrigado por ter ajudado até aqui Um abraço do pat... Ah, não, 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 não! Pagamento Tava esquecendo Quase esqueci Eu ganhei 5.000 e 2.000 de RP É pouco Olha os caras aí presos na... Não, mano! Eu mitei, moleque! Eu só tenho isso a dizer só Eu sou um mito! Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por terem assistido ao vídeo até aqui Um abraço do patóxico Até a próxima E valeu!